Máclas, tipos de máclas. Temos aqui um grão de piroxênio, um grão de algita, com relevo médio, como verificamos ao fechar o diafragma em mais de 50%, e para constatar as máclas eventualmente existentes, cruzamos os nicóis. Ao cruzar os nicóis, nós percebemos que o grão está dividido em dois domínios, um domínio azulado e um domínio quase branco, e ao giro da platina, nós temos uma extinção em cada domínio em posições diferentes. Então temos aqui uma máclas simples, que é essa linha que está agora na vertical. Então a linha que divide os dois domínios é a mácla, é o plano de mácla. Nós temos então dois grãos, que estão, além disso, com um zoneamento concêntrico, dá para perceber nessa posição aqui, e aqui também, que nós temos linhas concêntricas ao redor do núcleo, mas a feição mais destacada desse grão é a mácla simples, que é então essa linha que divide o grão em dois domínios de cores diferentes. Na realidade são dois grãos combinados, dois indivíduos, cada qual seccionado em uma orientação diferente e por isso com cor de interferência diferente. Então aqui temos uma mácla simples. O grão está muito bonito, está euédrico, ao seu redor nós temos as lamelinhas brancas a cinzentas de plagioclásio e muitos outros grãos pequenos e coloridos de piroxênio, mas a feição que vale a pena registrar nesse grão aqui é esta mácla muito bonita.